E o bairro Unamar, no distrito de Itamoios, em Cabo Frio, foi o cenário de um assassinato. O crime aconteceu ontem à noite. Dois jovens foram baleados e morreram no local. Um absurdo. Você acompanha agora. Dois jovens foram assassinados na noite desta segunda-feira na rua Guiomar Novaes, antiga rua das Capivaras, no bairro Unamar. A comunidade fica no distrito de Itamoios, em Cabo Frio. O crime, segundo a polícia, teria sido motivado pelo tráfico de drogas. No momento do crime, três jovens estavam na rua. Um deles conseguiu escapar. Os outros dois foram baleados. Uma das vítimas foi identificada como Gabriel da Silva, de 20 anos, também conhecido como Gabriel Cicatriz. A outra era um adolescente de 16 anos. Segundo testemunhas, o autor dos disparos estava em uma motocicleta, usava touca ninja e teria fugido por esta rua. Ainda segundo a polícia, Gabriel tinha antecedentes criminais. Ele respondia desde 2014 por associação para o tráfico. O local foi cenário de outro homicídio em maio deste ano. Os moradores estão com medo. Infelizmente, está aí a violência no interior do Rio de Janeiro e a polícia ainda não tem suspeitos. Os corpos dos jovens foram levados para o ML de Cabo Frio e o caso registrado na delegacia da cidade. Legenda Adriana Zanotto